E aí então qual é o teu problema? Nós tava passeando e tinha um bêbado Aí tinha um bêbado Aí o bêbado falou assim Aí manhão, aí manhão Me consegue o teu óculos aí? Teu óculos escuro? Aí ele Muita fudê cara Aqui daqui a mão lenta e na puta Ó aqui de novo, ó A mãe foi o Ismael Foi o Sérgio ali ó Então olha lá Uma baixa na equipe Nós tava lá Onde não aparece Pra pegar o ônibus Olha que bonito o carro Olha que bonito ali 100% E aí nós vamos Correu filha da puta quer morrer desgraçado Aí nós desistimos de pegar O buzinho de turismo agora Então nós vamos pegar Vamos pegar por conta É conta aí Herão Plano B Plano B Plano B daí nós vamos pegar o outro buzinho Plano F de fodeu Tchau Tchau